Música Dá pra ver De que mundo mudou demais Desde o tempo em todos os ancestrais Se cortavam como animais Hoje eu sei O abenço foi como um aleão Entre um homem e um animal O animal É bem Melhor Nos velhos Tempos um pregote Causavam maior feigote Mas não faz mal Hoje é normal A arte da fotografia Virou só pornografia Que mundo provoca Pois é normal O mundo virou de vez Encontrou de vez E trazer pra vez É fazer a vez Mas tá que gente É pra acabar Mas tá que gente É pra acabar Mas tempos Caçado alto Mas na final Hoje é normal Mas tá que gente Que que é isso? Música 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 Música